Fala galera, o que que está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bratshout e dois inscritos galera E é isso galera, nesse vídeo aqui a gente vai jogar aqui o último jogo aqui ó, pela fase grupo aqui contra a equipe do Tigre Depois aqui vai começar aqui a Taça Rio, eu não sei se eu vou participar aí porque eu acho que só participa aqui quem passa aqui no G4 aqui ó Então bora tentar entrar nesse G4, não, já vai é o G4, é o G2 aqui, que está aqui o Botafogo e a equipe do Fluminense aí Bora tentar ganhar, torcer pro Fluminense aqui, perder pro Marca e a gente ganhar aqui para a equipe do Tigre Mas primeiramente galera, deixa o like de vocês aí, compartilha aí nas redes sociais, divulga aí pros seus amigos aí Para a gente crescer aqui mais e mais aqui, para o nosso vídeo aqui ficar muito mais épico aqui galera Então vamos aqui, vamos aqui ó, primeiramente eu vou mostrar aqui a vocês os jogos, mas, ah não, só está mostrando o jogo contra o Tigre Então bora fazer esse jogo aí contra o Tigre pela fase de grupo Galera, eu sei galera, tem vocês aí, um de vocês aí vim pedindo para ser titular aqui galera, no nosso time Mas eu estou fazendo o que eu possa aqui, eu quero escalar aqui um time forte aqui Jogadores aqui que tiver aqui mais, ah é, optou aqui para ser titular e eu vou deixar aí no time Até agora aqui, o jogo está dizendo aqui para a gente deixar aqui Patrick Campos e esse Manuel Oliveira aqui Esse Manuel Oliveira até eu concordo, porque ele fez dois gols aí no último jogo Salvou a gente aí em dois jogos aí, então esse Abelardo também vem fazendo uma ótima partida Felipe Santos também, então o nosso ataque a gente está indo bem No meu campo eu estou deixando esses dois aqui ó, Leandro Oliveira e Ricardinho aqui Porque a gente não tem outro meu campo melhorzinho aqui para voltar no lugar aqui ó Só temos esse K1 aqui que pode entrar aqui no lugar de Leandro Oliveira aí Se ele estiver cansado no segundo tempo ou se ele for expulso ou suspenso em alguma coisa Então esse Rafael Oliveira aqui, ele já é a substituição aqui de Bruno Belen aqui Mas ele já é titular, aliás, ele já é titular porque Bruno Belen não vem jogando bem Aí, então eu vou deixar ele no time Deixa eu ver aqui ó, nosso time aqui, Vitor Santos, Felipe Gabriel Cadê o nosso outro zagueiro? Que foi Matheus Chaves né galera, cadê? Tá aqui Matheus Chaves, porque ele não está aqui Ah, tá aqui ó, está no banco de reserva aqui Bora botar ele aqui de titular aqui, eu deixo esse Felipe Gabriel Eu vou deixar Felipe Gabriel agora aí porque Esse Matheus jogou o último vídeo aí, jogou de titular Então eu vou deixar aqui Felipe Gabriel Vou deixar como capitão aqui, vou deixar com o Jadson Deixa eu ver aqui, eu acho que é só Não, vou deixar aqui com esse Vitor Miranda aqui ó Que tem 24 anos aqui né, 24 Deixa eu ver É, eu acho que esse é o time aí Que ele vai jogar aí contra a equipe do Tigre Então vamos que vamos aí contra ele joga Vamos que vamos, tô dando uma olhadinha aqui Se falta vou colocar quem? Alguém aqui É, não tem Eu vou levar aqui esse Fernando Delazera aqui Vou deixar o Felipe Santos aí no banco Então é isso aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Tigre E isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Tigre Ó, 0x0 por enquanto Vamos que vamos time, foi expulso alguém ali Foi expulso alguém ali, 0x0 ali contra a equipe do Tigre A gente não tá jogando bem, nosso ataque é Tá chutando em gol, mas não tá saindo gol Deixa eu ver aqui ó Vou fazer alguma mudança aqui ó, vou tirar aqui esse Vitor Miranda aqui Vou botar aqui esse Nelson Corrêa aqui Bora ver se ele consegue aí essa vitória E deixa eu ver aqui no meu campo Eu vou deixar ele também como capitão, acho hein Vou deixar aqui com esse Jado, isso mesmo aqui Que já estava em campo E é isso aí, vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali Contra a equipe do Tigre, 0x0 ali contra o Tigre Bora time, bora fazer um golzinho aí ó Eu vou tirar aqui esse Emanuel Oliveira Vou botar aqui esse Fernando Delazera Deixa eu ver aqui no meu campo Vou tirar aqui Ricardinho Vou botar esse K1 é o que? Ah, K1 é direito né galera, nossa Se aquilo era... Era esquerda Deixa eu ver aqui Eu vou deixar assim então Eu vou botar ele aqui no lugar de... Desse Ricardinho aqui Bora ver se ele entra bem no jogo aí Vamos que vamos aí para esse restante do jogo A gente só... Nossa, eles só deram 3 gols A gente faz um golzinho ali ó Fernando Delazera entrou Entrou bem, nós foi expulso aqui Luiz Santos A gente já fez 3 substituição Não tem mais como a gente fazer substituição Deixa eu ver se Fernando Delazera tem armação e passe Vou ter que fazer isso aqui ó Tomara que a gente não leve gol aí Nesse restante do jogo ali Vamos que vamos para esse restante do jogo Vou deixar pelo meio Acho que aqui estão jogando pelas laterais Não, deixa pelas laterais Porque a gente vem jogando bem 1x0 ali para a gente Vai acabar o jogo É, mas não adiantou nada que o... Aqui ó, Fluminense ganhou aqui Para a equipe de uma cara de 3x0 E a gente não consegue essa classificação Bora dar uma olhadinha aqui ó Deixa eu descer aqui Cadê o campeonato? Nossa, o negócio é achar O que é que achei? É, a gente não conseguiu a classificação Passou aqui a equipe do Flamengo E a equipe do Fluminense Botafogo e o Vasco A gente fica aqui com 10 pontos Só um pontinho Nossa, um pontinho Só a diferença ali O Fluminense passou Bora pular aqui Bora ver o que vai acontecer agora Ali estão os demais jogos aí ó Que tem ali Pela... Ah, tem jogo aqui de novo Aqui agora é pela... Pela... Carioca Taça Rio, galera Pela Taça Rio aí Não sei, deve ser o mesmo campeonato Mas só que... É, revezando Revezando em 2 turnos Então, bora pegar agora a equipe de Boa Vista E bora ver no grupo Que a gente caiu A gente caiu no grupo B novamente Tem o Fluminense e o Botafogo Nossa, nossa Dois times chatos 2 times chatos E bora tentar ganhar pra eles A gente tem um desfalque aqui ó Foi isso Cadê Esse Luiz Santos Oxê, mas devia estar de volta né galera Porque Ele não Não foi no outro jogo aí No outro campeonato Ele devia estar de volta Mas então bora botar aqui ó Esse Bruno Belen aqui Deixa eu ver aqui no ataque Leandro, tá certo Esse aí seu time Vamos que vamos aí Contra a equipe do Do Boa Vista Mas acho que eu vou botar aqui Deixa eu ver Tem algum lateral aqui ó Tem esse Gabriel aqui ó Vou botar esse lá Gabriel aqui Tem marcação Vou deixar esse Vitor Aqui No banco Bora ver aí Se a gente consegue Joga bem aqui Com o Gabriel No meu campo Vou deixar Fernando Delazera aqui De titular nesse jogo Não Felipe Santos Se diga E vou levar esse Fernando Delazera aqui Como opção Entrou muito bem No último jogo Então gostei disso aí Da atitude dele Então bora pro jogo Contra a equipe do Boa Vista Dá uma olhadinha aqui na saga Tá dar certinho Voltou aqui ó Mateus Aqui agora é titular no jogo Então vamos que vamos aí Contra a equipe dele Deixa eu ver É Eu acho que é só isso aí Vamos que vamos aí pro jogo Tem alguns jogadores também Aqui depois vai jogar Yuri Ele estreou no último jogo Vídeo aí Esse Esse Aberlarte Júnior também Cauã Entrou aí no último jogo Felipe também Miranda Só falta o goleiro aqui Estrear Mas eu vou deixar É Eu vou botar aqui Esse Nael aqui ó Vou deixar de titular aqui Pra ver se ele entra bem aqui no jogo Bora deixar aqui no capitão Aqui Mateus Então vamos pro jogo aí Contra a equipe Do Do Boa Vida Vou deixar esse Júnior César aqui no banco E isso galera Rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali Pela Taça Rio ali 0x0 por enquanto ali Contra a equipe do Boa Vista E é 1x0 pra gente Do Senna Que foi 2x0 ali Burando Belém Muito bom A gente dá com a pós-bola ali ó 60 50% pós-bola Da gente contra 50 deles 7x8 contra 5 deles Gostei de ver Que o primeiro jogo Com a equipe Foi de Patrick Ali Feia um golzinho pra gente Bruno Belém Fez o outro Jogou bem Tá jogando bem aqui Como Como É volante aqui Pela esquerda Muito bom Gostei ali também É esse aí Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo Ali 2x0 ali Pra gente É mais um golzinho ali Olha Leandro Oliveira ali Faz um golzinho pra gente Pra fazer a mudança Vou tirar aqui Felipe Santos Vou botar aqui ó Fernando De La Zere Deixa eu ver mais O que ele pode fazer Na lá atrás É Nossa Na terra Ele não tá cansado No meu campo também Então 3x0 ali Contra a equipe Boa Vista A gente jogou muito bem Aqui o jogo Contra ele Deixa eu ver aqui ó Patrick jogou bem ali Fernando De La Zere Não entrou bem nesse jogo Felipe Santos tá jogando bem Ricardinho Leandro Oliveira Jogou bem Nossa Os jogadores aqui A gente foi muito bem Nessa rodada Bora pegar agora A equipe do Volta Redonda Pela Taça Rio Bora ver se ele consegue Também arrancar essa vitória Bora ver agora O que ele vai ser O que ele vai ser Mudar aqui ó Vou botar aqui Esse Manuel Oliveira Porque Não jogou O outro jogo aí Deixa eu ver aqui ó Vou tirar Patrick Campos Vou botar aqui Abelardo Júnior Na lá do meu campo Deixa eu ver Eu acho que Deixa eu ver aqui Que nosso volante voltou Não voltou hein galera Não sei porque Nosso volante aqui ó Luiz Santos Não voltou ainda Ele foi suspenso no jogo Só o cara ainda Tá fora do jogo aí Não tem dizendo aqui Quantos jogos ele vai pegar De suspensão Eu acho que ele não vai Voltar mais aqui Nesse campeonato aí Mas bora aqui Focar nosso time Deixa eu ver ó Vitor Santos Tá certo Nossa laterais Não tá cansado Gostei Deixa eu ver esse Gabriel Como é que foi o jogo dele aí Gabriel 6.4 Deixa eu ver o outro aqui Que tá titular aqui ó Vitor Miranda Vitor Miranda Tá atuando bem também Então eu vou botar aqui De titular agora ele Vai jogar aqui Deixa esse Gabriel aí no banco Felipe Chuffet É eu acho que Esse vai ser o time Galera Mudei seu ataque ali A gente não tem volante Patrick Campos Vou levar aqui esse Igor Matos Levar esse Igor Matos aqui ó Fernando Delazé Já entrou aí Em jogos aí Eu vou deixar aqui Esse Igor Matos Patrick Vou tirar Patrick Vou levar aqui esse Não Felipe Santos já jogou Não foi Mas não tem outro lateral Ah tem esquerda Fernandela Zé E eu voando Tá procurando jogador pela esquerda ali Beleza Então esse aí vai ser o ataque A gente vai levar aí Com reservas Nael Deixa eu ver aqui Como o Nael foi no jogo Se ele jogou bem Se ele jogou bem É sério Ele jogou bem demais Gostei de ver ali Também jogou muito bem Também ó Aqui Jadson Também vem atravessando Uma ótima fase Eu tomei cabreiro De botar aqui Esse Junior Cesar Para a gente colocar E tem ali só Overall de 31 Vou deixar aqui Nael aqui Como titular Nesse jogo De novo aí Bora ver se ele joga bem também Eu acho que Esse vai ser só Essa mudança ali ó Vamos que vamos aí Para o jogo Contra a equipe do Volta Redonda E isso galera Rola a pola ali Começa o primeiro tempo ali Contra a equipe do Volta Redonda Ali 0 a 0 Por enquanto Nossa 1 a 0 Ali para eles O Igor Leite ali Faz 1 a 0 Deixa eu ver ó Nosso time É Nosso ataque Não tá funcionando Nosso ataque ali Não está funcionando Então acho que Eu vou ter que fazer Uma mudança aqui No ataque Já vai ter que mudar ali Deixa eu ver se Finalização em velocidade Finalização em cabeceio Finalização em Dible Bota aqui Esse Fernando Delazera Aqui ó No lugar de Manuel Oliveira aí Deixa eu ver mais aqui No ataque Meu campo Eu acho que é só Essa mudança aí Vamos que vamos Aparecer a questão de jogo Eu acho que vou botar Nossa Bota aí Gabriel aqui Eu acho que Gabriel Jogando O time Rende melhor hein Galera Em campo Bora ver agora Como é que vai se sair A gente faz o museu ali Consegue empate Consegue virar o jogo ali Com gol contra deles ali E foi o gol da gente Foi Fernando Delazera Gostei de vir Tá entrando muito bem Nos jogos aí Boa galera Eu acho que eu já sei Qual vai ser o nosso jogador Reserva De surpresa aí Nosso jogador de surpresa Que a gente pode botar No segundo Vamos botar aqui ó Gabriel aqui ó Vamos botar aqui de Desse Miranda ali Deixa eu ver ó Fernando Delazera Ele vem jogando muito bem É Só essa mudança aí Vamos que vamos aí Para esse restante do jogo 2x1 Nossa expulso Leandro Oliveira Aqui nosso meu campo Botar aqui ó Esse Ricardinho aqui E vou deixar assim galera Vamos que vamos Para o restante do jogo A gente vem jogando muito bem aí Contra eles Deixa eu ver Não temos nenhum jogador aqui Para botar aqui Para a marcação Vamos que vamos para o restante do jogo 2x1 Vai acabar o jogo E é isso aí Conseguimos a vitória aí Contra a equipe do Volta Redonda aí Jogo difícil contra eles 2x1 Mas bora Não Bora ver logo lá né galera Nossa Para que eu vim aqui Vai demorar mais Aqui ó A gente vem aqui mais rápido Estamos aqui na liderança ali Com 6 pontos Bora pegar a equipe do Portuguesa aí galera Portuguesa que se encontra aqui ó No grupo Nossa Aí está Está na liderança ali Com 3 pontos Bora pegar agora a equipe deles aí Bora tentar ganhar esse jogo Agora tem um desfoque aqui no ataque Quem foi? Foi Leandro Oliveira né galera Cadê aqui ó Leandro Oliveira Marcação do Tratoshi Mas não tem mostrando Quantos jogos ele vai pegar a suspensão Eu acho que Esse jogador aqui Está meio cabreiro hein galera Os jogadores que são expulsos Não votam mais Quando está expulso Ou alguma coisa aconteceu com ele Não sei o que é isso não hein Luiz Santos também é a mesma coisa A gente perdeu ele Ele não votou ainda Eu acho que esse jogo aí Deve ser do jogo né Se for expulso Ou suspenso O jogador não volta mais Para o elenco Então A única coisa que a gente tem aqui ó Temos K1 aqui Mas não tem outro jogador agora Para colocar no meu campo aí No lugar dele ele hein Isso aí que foi ruim para a gente Para a gente aí Bora botar aqui ó Deixa eu ver Vou botar aqui Felipe Santos Botar ele aqui Felipe Santos aqui Manoel Oliveira Fernandela Zeri Vou deixar aqui Manoel Oliveira no banco Vou levar aqui Patrick Campos Aliás Patrick Campos vai ser titular Nesse jogo aí Deixa eu ver No meu campo está bem Kauan Bruno Belen Vitor Santos Mateus Deixa eu ver aqui Se o Mateus está jogando bem Aqui nos últimos jogos aí Ele não vem fazendo ótimas partidas Vou botar aqui Esse Felipe Gabriel aqui ó De titular agora nesse jogo Deixar aqui um capitão aqui Deixa eu ver Tem quantos anos aqui? Nael tem 17 18 24 Acho que vai ser aqui com ele mesmo Deixa eu ver aqui ó 17 16 18 19 Vou deixar com o Felipe Santos aqui Como capitão E batedor de falta Vou deixar aqui com Kauan Vou deixar com a Kauan aqui o batedor Isso aí Vamos que vamos aí contra a equipe Do português ali Ah tem um desfoque ali no meu campo aí né Mas não tem jogador para botar no meu campo Então bora levar aqui mais um zagueiro não Mais um lateral Vou levar aqui esse lateral aqui Isso galera Rola a bola ali Começa Primeiro tempo ali Contra a equipe do português ali Começou mal aí 1x0 A gente conseguiu empate ali Com o Felipe Santos Nossa 2x0 ali Felipe Santos Kauan ali Boa Entrou muito bem ali no meu campo Faz um golzinho ali Faz 3x1 ali pra gente A gente tá conseguindo uma passe Essa aqui Uma vitória Deixa eu ver A gente vem jogando muito bem Estamos passando as bolas Estão mais agul que eles Então vamos pro segundo tempo Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo 3x1 pra gente ali Bora fazer uma mudança Bora tirar aqui Deixa eu ver Na lateral Acho que é de Gabriel Botar um Gabriel aqui Marcação Deixa eu ver aqui no meu campo Acho que é só essa mudança aí Vamos que vamos aí Para esse restante do jogo 3x1 ali pra gente E tem um pênalti aqui E tem um pênalti aqui pra gente Vou botar aqui O hat-trick aqui Eu quero ver O hat-trick aqui De Felipe Santos ali Pode fazer o terceiro gol Na partida Uma bomba ali De Felipe Santos E perfeito Gol de Felipe Santos 4x1 ali O hat-trick aqui no jogo Felipe Santos Mostrou aí Que quer ser titular no time Então acho que Vai ser titular no próximo jogo Contra a equipe do Campos É o lanterna do campeonato Então a gente joga bem contra eles Mas o vídeo aqui Tá muito grande Pra o vídeo não ficar muito mais prolongado E não ficar muito maior Então vou finalizar o vídeo por aqui Mas primeiramente Vou mostrar aqui a zaga O time aqui da base Tem alguns jogadores aqui Vou esperar que Chega 100% aqui Pra gente subir Da base E para o time principal Porque se ele for subir Da base agora Os jogadores Vai subir muito fracos Aí não vai ter chance Nenhuma aqui De entrar de titular Aqui na nossa equipe Tem alguns jogadores aqui Eu acho que depois Eu vou botar aqui Pra empréstimo Primeiramente Eu vou botar esse Eu vou ver aqui mais O que eu posso fazer Na zaga a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 5 zaga Então a gente vai ter que emprestar Um também aqui Vou emprestar Temos Guilherme Moura Temos esse Manoel José Eu acho que vou emprestar Manoel José hein galera Porque Ou não Vou emprestar esse Guilherme Moura Aqui porque Tem ali 20, 32 de overall E lá fora Pode evoluir Para chegar ao top Aqui de Manoel José Bora botar aqui Para o empréstimo Pronto 3 jogadores aí Para o empréstimo Próximo vídeo A gente vê Quem vai ser emprestado Aliás Para onde Para qual time Eles vão Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Nas redes sociais Galera Devo com seus amigos E até o próximo vídeo Fui